E a cidade da Praia está a receber a 14ª Assembleia Geral, a Ordinária da Associação dos Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da Cplp, um encontro que serve para analisar os instrumentos de gestão da associação e a partilha de experiências e perspectivas futuras. A 14ª Conferência da Assembleia Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da Comunirada dos Países de Língua Portuguesa, há em parceria com agência reguladora multissetorial da economia, marca o retorno das atividades presenciais pós-pandemia. Durante dois dias, os participantes vão debruçar, de entre outros assuntos, as principais medidas regulatórias dos membros implementadas durante o ano de 2022. Nós vamos igualmente apresentar aqui, digamos, os resultados dos vários grupos de trabalho, nomeadamente o grupo de trabalho sobre o roaming na Cplp. Como sabe, nós estamos, Cabo Verde está a impulsionar a ideia de termos um roaming gratuito ao nível da Cplp, à semelhança daquilo que nós fizemos ao nível da CDAO. E vamos contar, nesta Assembleia Geral, com a participação especial também da União Africana das Telecomunicações, da União Postal Universal e da União Internacional das Telecomunicações. A participação da União Africana das Telecomunicações é de particular relevância porque Cabo Verde aprovou o nosso Parlamento, aprovou há bem pouco tempo, a adesão de Cabo Verde à União Africana das Telecomunicações. Um encontro que potencia ainda a partilha de informação e conhecimento entre vários reguladores com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do mercado e do setor das telecomunicações. É realmente importante ter aqui os países da Cplp que vêm falar sobre as questões das telecomunicações. Dizer também que temos aqui a União Africana das Telecomunicações, a União Internacional das Telecomunicações, a União Postal Internacional, ou seja, várias organizações internacionais que estão aqui em Cabo Verde para, conjuntamente com os países da Cplp, falar sobre as questões das comunicações eletrónicas. Apesar da crise pandémica, afirma o presidente da associação, várias ações foram desenvolvidas com sucesso. Realização de forma virtual da 13ª Assembleia Geral da Arctel, o asseguramento da realização das reuniões de direção periódicas para o acompanhamento, reporte e tomadas de decisão sobre as atividades da Arctel, estas ações permitiram garantir o nosso normal funcionamento da associação e a execução de projetos SAVs. A Assembleia Geral serve como preparação para o Fórum das Comunicações que acontece este ano, sob o lema Cibersegurança e Ciberresiliência, Digitalização e Prevenção. integram a associação para além de Cabo Verde, o Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Angola, Moçambique e Guiné-Equatorial.